O mundo está doente, é só ilusão e fantasia, mas o que eu mais vejo dia e noite, noite e dia, é as pessoas correndo atrás de idolatria. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo, a todas uma graça de Zé Corrêa.